Boa tarde, as eleições foram dadas por terminada às 16 horas, tá? E o presidente eleito, Saulo Rodrigues, aqui está ao meu lado, com o parabenismo, me passo para ele a presidência e que vamos estar com ele no mesmo grupo apoiando esse trabalho nos próximos anos. É isso aí galera, nada mudou, foram 3 anos de muito trabalho para chegar a ter essa estrutura e daqui para frente focar mais nos nossos campeonatos, nossos trabalhos ambientais, sociais e é isso aí, peço a colaboração de todos e as portas estão sempre abertas, sempre abertas aqui e muito obrigado galera, Aloha! Obrigado! 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 Obrigado!